Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente nesse horário aqui para que vocês possam responder, vocês possam mandar as perguntas para cá e a gente vai respondendo. Hoje é dia 1º de março, nós encerramos aquela fase em que vocês ficavam ouvindo aqui as explicações muito boas dos advogados e estamos iniciando novamente a fase das perguntas e respostas. Então vocês mandem para cá as perguntas e as perguntas que nós vamos responder sempre para vocês. Todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas. Está bem? Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa o Evanira Aguiar que é mestre em Economia e contador e que pertence ao Grupo Fortus. Boa noite, Evanira. Tudo bem, Evanira? Tudo bem, Machado. Uma grande satisfação para nós estarmos aqui trazendo nosso conhecimento aqui e esclarecendo dúvidas dos telespectadores sobre temas relevantes que implicam aí no dia a dia da nossa comunidade. Então, uma satisfação para nós estarmos nessa retomada do Perguntas e Respostas aqui do Consumidor em Pauta. O Evanira Aguiar teve a gentileza de me trazer uma revista hoje aqui, é a revista Ponto Certo, Papo Certo News. É a revista que o Evanira nos trouxe aqui lá do Grupo Fortus. Então, muito obrigado, Evanira, pela revista. E nós vamos iniciar o nosso programa fazendo com que você, pedindo que você responda as seguintes perguntas que a partir de agora nós vamos fazer e que são muitas, são bastante. Evanir, quais as novidades para o Imposto de Renda 2023? Você já sabe, Evanir? Sabemos, sim. Este é um ano que trouxe aí de início, como uma grande novidade, uma prorrogação do prazo inicial de entrega das declarações para 15 de março. Então, quem estava habituado já no início do mês de março, temos muitas pessoas que perguntam, poxa, eu gosto de sair na frente e agora o que eu faço? Terá que aguardar um pouquinho mais até o dia 15 de março. Mas, em compensação, tem até o final de maio para fazer a entrega da sua declaração. Então, teve uma prorrogação no início, mas também teve um prazo a mais no final para entregar. Por que isso? Porque a Receita Federal, cada vez mais ágil aí na entrega de serviços, isso é uma coisa muito positiva, principalmente por conta da pandemia, essa entrega virtual ficou muito mais ágil, destaque-se isso, né? Ela faz o processamento, ou seja, recebe informações das empresas, das instituições que fizeram pagamentos, não é? Ou mesmo tiveram aí despesas, por exemplo, despesas médicas, tem a DIRF, que é uma declaração que é entregue pelas empresas, que informa ali as rendas, a renda do trabalhador, lucros de sócios, de MOB, de MED, despesas médicas, todas essas declarações são entregues até o final de fevereiro. E a Receita precisa de um prazo para fazer o processamento desses dados para o serviço que é a declaração online, através lá do serviço ou do aplicativo Imposto de Renda, que eu trouxe aqui, eu utilizo no meu celular, o aplicativo Imposto de Renda Pessoa Física, ou através do ECAC, que é o Centro de Serviços Online da Receita Federal, que o contribuinte pode fazer a entrega da sua declaração pré-preenchida. Então, para aquelas pessoas que têm uma declaração mais simples para fazer, tem uma fonte de renda, não tem muitas despesas para fazer a declaração simplificada, através do serviço Meu Imposto de Renda, ela já pode fazer a entrega da declaração pré-preenchida. Todas essas informações que as empresas prestaram, já está lá à disposição. Então, a pessoa vai validar, fazer a entrega, ou seja, muito mais rápido. Então, essa é uma grande novidade, aí no início aí do prazo, vamos ter que segurar um pouquinho. Emaneiros, quer dizer que pelo seu conhecimento, assim, as coisas melhoraram, ficaram na mesma, ou não? Em minha opinião, está melhorando sim. Sim, porque ano passado, por exemplo, quem fez a entrega da declaração pré-preenchida logo dos primeiros dias de março, caiu em malha fiscal. Por quê? Porque não tinha ainda havido o processamento dessas informações que a Receita recebeu. Em minha opinião, é um ponto positivo, sim. Vamos lá, então, para termos a pergunta aqui, que é do Gabriel, que mora na cidade de Eldorado do Sul. Ouvir dizer que a tabela do Imposto de Renda mudou e quero saber qual foi a mudança e se já vale para a declaração que vai ser entregue agora em 2023. Sim. Bom, após aí mais de sete anos sem nenhuma atualização na tabela do Imposto de Renda, e diga-se de passagem, ainda não está valendo para o mês de março, valerá com a atualização do salário que o novo governo pretende para, provavelmente, agora em maio. Então, valerá uma atualização, sim, da tabela do Imposto de Renda para o ano de 2023. Não vai impactar na declaração que está sendo entregue agora, de março a maio. Só valerá para a declaração entregue lá em 2024, referentes a 2023. A atualização do valor isento, que passará para R$ 2.112,00, hoje é R$ 1.998,00, passará para R$ 2.112,00, ainda muito aquém, muito aquém do que seria o valor correto, apenas atualizando pelo Imposto de Renda, que é mais de 150% de defasagem na tabela. Então, deveria ser mais de R$ 5.000,00, que é uma promessa desse governo que até o final aí, quem recebe até R$ 5.000,00, esteja dentro da faixa isenta do Imposto de Renda. Mas, neste primeiro momento, valendo para 2023, a partir do momento da atualização do salário mínimo, é R$ 2.112,00. Tem aí mais uma novidade que está prevista, que é, as pessoas que recebem até o valor isento, ou seja, em torno de R$ 2.640,00, aplicando os 20%, vem para os R$ 2.112,00, poderá ao longo do ano optar por não pagar o imposto ao longo do ano. Esta faixa de isenção aí, que dá em torno de R$ 520,00, mais ou menos, aplicando os 20%, já valerá no desconto no seu salário. Então, não sofrerá o desconto no salário ao longo do ano para só receber no ano que vem a restituição. Então, é um ponto positivo também. Mas, Gabriel, só valerá para o ano que vem. A declaração de 2023, base 22, ainda continua com o valor antigo. Eu até ia chamar a atenção de vocês. Tem muitas perguntas aqui que, às vezes, repetem as coisas que o Evanel já falou. Mas, nós vamos fazendo as perguntas aqui e ele vai atendendo da maneira gentil, como ele sempre fez. A dona Viviane, ela mora aqui em Porto Alegre. Gosto de antecipar a entrega da minha declaração para receber a restituição no início. Já posso entregar a minha agora ou tenho que esperar dia 15 de março? Se sim, como faço? Muito bem. Infelizmente, tem que aguardar sair o programa e a autorização da receita, que a previsão é dia 15 de março. Mas, aí eu destaco a sua preocupação muito saudável de entregar logo nos primeiros lotes. Mas, eu vejo que, se entregar ali pelo dia 15, 20, antes do final do mês de março, provavelmente esteja ainda nos primeiros lotes. Que, mesmo havendo uma prorrogação do prazo de entrega até 31 de maio, o primeiro lote já será em 31 de maio. Ou seja, quem entregar aqui nos meses de março, abril, possivelmente, sem erro, tem as regras de prioridade de restituição, que são pessoas idosas, moléstia grave. Aquelas pessoas que entregaram antes, a questão de falhas. Então, não pode ter erro na sua declaração, que é positivo. Use, então, Viviane, o aplicativo lá da Receita Federal, se possível, o Imposto de Renda, ou no EICAC, o meu Imposto de Renda. Use a declaração pré-preenchida, complemente, se for o caso, que é necessário ter a senha do gov.br, que é um aplicativo, você baixa do celular ou mesmo do computador, faz o seu cadastro, o ideal, e para usar a declaração modelo pré-preenchida, ou mesmo para fazer a declaração online, tem que ser o nível de segurança prata ou ouro. A pessoa tem que validar ou com a sua CNH, ou com o e-título lá do TSE, onde vai ter toda a biometria da pessoa, ou mesmo através de contas bancárias, onde a pessoa inicia um processo de aumento do nível de segurança, porque é uma segurança importante destacar. É relativamente fácil, se tiver alguma dificuldade, peço para uma pessoa que tem mais habilidade em fazer esse tipo de validação, relativamente fácil. Ontem eu fiz para uma pessoa que estava com dificuldade de malha fiscal, orientei como fazer o aumento do nível de segurança, não é apenas aquela senha, tem que ter uma validação facial, ou pela conta bancária, que usa o cadastro da pessoa. E teve todos os serviços do ECAC, do meu imposto de renda ali disponível, através da senha do gov.br. Naturalmente, também o certificado digital, mas aí tem que adquirir, tem um custo. A senha do gov.br é a melhor opção, a mais barata e mais prática. Então, é desta forma que a Viviane vai conseguir acessá-la ao serviço. Temos aqui a pergunta da Natália, que mora na cidade de Alvorado. Quais as despesas podem ser deduzidas? E ela quer saber também, Evânia, se tem limite de valores. Tudo bem, Natália, sim, temos alguns limites de valores. Dependentes, por exemplo, é apenas 2.275 por dependente. Então, é um valor muito baixo. Despesas com educação, 3.561, que em algumas escolas não pagam duas mensalidades. Mas esse é o limite possível de dedução, são os que nós temos limites. Despesas médicas, dentistas, psicólogos, psiquiatras, assim como exames médicos, despesas hospitalares, essas não têm limite. Então, essas despesas médicas, vamos chamar tudo nesse grande grupo aí, que não têm limite de dedução. Então, quem tem aí despesas médicas, peça sua notinha, o recibo do seu médico, que pode usar como uma despesa dedutível. Mas eu trago aqui algumas que muitas pessoas passam despercebidas por muitas pessoas. Por exemplo, há despesas com um advogado, num processo trabalhista, por exemplo. A parcela referente àquele valor que é de remuneração, pode deduzir lá da renda do contribuinte. Também quem tem a renda de aluguel, tem um bem alugado e usa aí o serviço de uma administradora, uma intermediação, também pode diminuir do valor do rendimento, esta despesa paga para a manutenção ali da gestão da sua renda de aluguel. Então, é importante esses lembretes aí. Evaneiro, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo de você tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. Hoje nós estamos tratando de direito comercial. Eu estou conversando aqui com o Evanir Aguiar, que é o responsável. Ela é mestre em economia e contador e é o responsável lá no Grupo Fortos por algum problema que você tenha sobre essas coisas todas. Evanir, eu disse aqui que a gente ia repetir algumas coisas, que você já disse, mas esta aqui eu tenho certeza que muita gente será atendida aqui. A Priscila de Canoas, ela diz assim, até que idade eu posso declarar um filho como dependente? Realmente esta é uma pergunta muito recorrente que nós temos. E assim, a regra vale até os 21 anos. filhos, enteados, menores ou pessoas com deficiência que o... menores até 21 anos que a pessoa tenha, seja o responsável, não é? Mas pode até os 24 anos, se este filho, enteado, enfim, estiver cursando uma faculdade, um curso técnico aí, vale até os 24 anos. Eu trouxe, Machado, como lembrete, porque muitas pessoas se passam na hora de informar os seus dependentes. Eu trouxe aqui, que pode ser também o companheiro com quem tem a filha há mais de 5 anos. Filhos, aqui nós já falamos também, o irmão, neto ou bisneto que tem a guarda. Então, se eu tiver a guarda judicial e ele tiver até 21 ou 24 anos, vale a mesma regra do filho, também vale, irmão, neto, bisneto, então, que tem a guarda judicial. Pais, avós, bisavós, que receba até o limite isento, também eu posso te informar como meu dependente. Pais, avós, bisavós que tenham como remuneração até o valor do limite de isenção do imposto de renda. Pessoa absolutamente incapaz, que o contribuinte seja tutor ou curador, mas aqui é uma informação importante. Se este dependente tiver renda, mesmo que isenta, eu sou obrigado a informar na declaração, se eu o colocar como dependente, isso pode dar malha fina. Então, o contribuinte informa o filho e esquece que o filho, muitas vezes, tem uma renda lá com estágio, com uma renda de bolsa, enfim, e esquece e cai malha fina. Ou mesmo avô ou pai, que tenha uma aposentadoria, por mais que seja isenta, tem que informar. E outro detalhe, qualquer um dos dois responsáveis, se for um casal, pode informar este dependente na sua declaração, só que não pode constar nas duas declarações. Então, tem que escolher um dos dois para informar este dependente. Eu sou o Ivanir, diz aqui todas as coisas que vocês querem saber sobre o imposto de renda, como declarar o imposto de renda para 2023. Tá bom? A pergunta agora é do Célio, ele mora no bairro Centro, aqui de Porto Alegre. O Célio, ele não atingindo o limite que obriga a fazer a entrega da declaração, ele não precisa entregar, só que também não vai restituir. Então, neste caso, Célio, como tivesse em um mês um valor que ficou retido na fonte, uma antecipação do imposto para o governo, só vai ter esta restituição, ou seja, a devolução desse valor retido, se fizer a entrega da declaração, informando ali qual foi a fonte pagadora, os dados para receber, os dados bancários, e aí vai receber de volta. E um detalhe, quem não está obrigado a entrega da declaração, pode entregar em qualquer mês do ano. Então, quem, nos últimos anos, esqueceu de entregar a sua declaração, pensou que não precisava, mas teve um valor retido, pode fazer a entrega que, quem não está obrigado, não tem multa, fora do prazo. Só tem multa, quem era obrigado a declarar, não declarou no prazo, vai ter a multa mínima de 165. Mas, se a pessoa quiser fazer a entrega da declaração e não se enquadra em nenhum dos itens de obrigatoriedade, pode fazer a qualquer tempo, ter o valor restituído, e não vai ter problema nenhum. Eu imagino só quantas pessoas estão se beneficiando dessa presença do Evaneira aqui no programa. Porque ele está respondendo tudo, tudo, minuciosamente sobre a declaração do Imposto de Renda. Isso é muito importante. Daqui a pouco eu mesmo vou começar a fazer minhas perguntas aqui. Bom, o Valdomiro é aqui de Porto Alegre também. Ele pergunta quais as vantagens e desvantagens de entregar a declaração online no meu Imposto de Renda, no ECAQ da Receita Federal, e o que precisa para fazer esta entrega, Evaneira? Muito bem. Este serviço, meu Imposto de Renda, que consta lá no ECAQ da Receita Federal, o que precisa, vou antecipar, é a senha do gov.br, vai informar o CPF, esta senha nível prata ou ouro, ou certificado digital. Com isso, já acessa este serviço. Como vantagens, eu vejo, a principal é que já vai trazer informações de algumas fontes pagadoras e algumas empresas para as quais eu prestei serviço. E isto reduz muito o risco de cair em manha fina. E também lembra, eu tive ano passado, eu uso este serviço para a minha declaração, eu tive, estava esquecendo de algumas despesas médicas que eu tive. E lá, já estava lá no programa, então, aproveitei. Então, esta vantagem de trazer as informações, reduzir muito o risco, inclusive trazer algumas despesas que eu me esqueceria de informar e receberia menos valor de volta, no meu caso. Mas, muito cuidado, porque não traz informações ainda de dentistas, médicos, pessoas físicas. Porque esses profissionais entregam na sua declaração de renda os dados das pessoas para as quais prestaram serviço. Então, se tiver algum serviço que tomou, tem que complementar lá no programa. Da mesma forma, se tem alguma renda que não é diretamente com empresas, como um aluguel diretamente com uma pessoa física. Então, a pessoa tem que ir lá e complementar os dados. Então, esse é o cuidado, complementar o que não estiver lá. E, no mais, eu vejo muito positivo este serviço. A pergunta agora é da dona Renata. Ela mora na cidade de Gravataí. E olha que interessante a pergunta dela. Sou personal trainer e trabalho em diversas academias com meus clientes. Minha renda é variável, mas, há alguns meses, eu recebo mais que o valor isento. Como devo fazer para não ter problemas com o leão? E daí, Evânia? Muito boa, Renata. Muitos profissionais liberais têm a mesma dúvida. E, diferente de você, não nos perguntam. Então, assim, o profissional liberal, ele tem por obrigação fazer o seu livro caixa e o seu carnê leão. E, mensalmente, verificar o resultado entre as suas receitas do mês e as despesas que são permitidas, deduzir, se vai ter, então, um imposto a pagar. Como é que a pessoa faz isso? Lá no ECAQ da Receita Federal, no serviço Meu Imposto de Renda, tem lá o carnê leão. Onde a pessoa vai fazer o seu cadastro e, mensalmente, ela vai informar suas receitas, suas despesas, já traz lá um rol de despesas que são dedutíveis e o próprio programa já gera um DARF, que é o documento de arrecadação, para pagar no final do mês seguinte. Este arquivo, ao longo do ano, pode ser importado na sua declaração de imposto de renda, tanto no programa quanto no serviço online. E já vai automaticamente para a sua declaração. Então, sugiro que, mensalmente, utilize esse serviço da Receita Federal, porque se não pagar o imposto ao longo do ano e se entregar, informar apenas na declaração de ajuste, poderá ser cobrado pela Receita, porque deveria ter pago todos os meses. Poderá ter multa. Então, está aí a dica. Eu falei que eu ia acabar perguntando para o Evanir, tem um João Carlos aqui, mas não sou eu, infelizmente, ou felizmente, não sou eu. O João Carlos, que é aqui de Porto Alegre. Infelizmente, perdi minha mãe no ano passado e estou com dúvidas sobre o que devo fazer sobre a declaração dela. E ele pergunta o seguinte, pode me auxiliar, Evanir? Com certeza, João Carlos Charal do Machado. É verdade. Muito comum esta dúvida, principalmente para quem ficou como o inventariante, o responsável, não é, por fazer todos os trâmites legais ali da pessoa que faleceu. Lamento a sua perda. Temos que analisar da seguinte forma. Primeiro, deixou bens a inventariar? Sim, é um caminho. Não, caso não tenha deixado bens a inventariar, não tinha nada para distribuir, enfim, faz a declaração final de espólio, onde vai informar ali os dados de renda, despesa até a data do falecimento. caso tenha bens a inventariar e ainda não tenha ocorrido a partilha, a finalização da partilha, não tenha ocorrido, é uma declaração de imposto de renda normal, onde vai informar lá o código 81, que é de espólio, CPF e o nome do inventariante, e se teve renda e despesa ao longo do ano, informa e faz a entrega normalmente, paga o imposto, se for o caso. Se tiver já a partilha, aí chama-se declaração final de espólio. Ao abrir o programa já tem a opção, declaração final de espólio, onde vai informar, então, além do seu cadastro, do inventariante, renda se por aventura teve, que é comum, tem uma renda de aluguel, por exemplo, dos bens que pertence, uma renda de aluguel, despesas, mas o importante é, aquilo que ficou definido no formal de partilha, lá nos bens, vai fazer, então, a distribuição dos bens, faz a transmissão, e aí se encerra as obrigações da pessoa. Bem, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu tive o prazer de conversar hoje, a quem eu agradeço sinceramente, com o Evanira Guiar, que é Messa em Economia e contador do Grupo Fortos, e, por isso, ele estava aqui conosco, tratando de direito comercial. Lembrando a vocês também, que amanhã eu estarei de volta aqui, nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá! Legenda por Sônia Ruberti